Jesus, eu quero ficar contigo Eu quero ser teu amigo Quero comer no teu prato Calçar os meus pés nos teus sapatos E hasta Lá, 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 lá E hasta Lá, 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 lá Lá, 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 As sandálias e esconder Esconder Pra você não sair Pois eu quero estar Perto de ti Te abraçar Te abraçar Jesus, eu quero deitar no teu colo Te contar tudo, tudo o que sei Descansar Recostado em teu peito Ouvindo teu coração E me acalmar Me acalmar Jesus, eu quero vestir sua camisa Com as mangas maiores que meus braços Correr pela casa ao teu encontro E me abandonar no teu abraço E te abraçar Te abraçar Eu quero te abraçar Preciso tanto de ti Tanto, 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 tanto Eu quero ficar contigo Meu Jesus Quero te abraçar Quero te tocar Tanto, 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 Amém.